Se você puder ficar, nós vamos ultrapassar a dez e meia só um pouquinho. Meus irmãos, eu estou preparando alguns assuntos avulsos para nós tratarmos na escola dominical. Eu já coloquei lá no informativo quais são os temas e em quais domingos eles vão acontecer. Eu estou tentando trazer um pastor aqui para falar sobre um tema de uma palestra que eu vi ele falando no YouTube. Se eu não conseguir trazê-lo, eu mesmo vou dar a palestra dele aqui sobre o fim da família. Mas isso é lá no final de janeiro. Uma questão que sempre surge no nosso meio é o que é a fé reformada? Nós falamos muito em teologia reformada. A teologia reformada vem crescendo forte nesses últimos anos. Em alguns países, como os Estados Unidos, na Europa e até na China, a teologia reformada vem se tornando uma das grandes influências. Nos Estados Unidos, recentemente, há três anos atrás, saiu um artigo numa revista importante dizendo que o neocalvinismo, que é a teologia reformada, hoje é a terceira maior influência na vida dos norte-americanos. E isso vem crescendo. Com a pandemia e as pessoas tiveram que aprender a lidar com a internet, a fé reformada, que já vinha crescendo firme nos meios das mídias sociais, ela se tornou mais presente ainda e bem mais forte. Agora, uma questão que surge é, como que a fé reformada é tratada nas próprias igrejas reformadas? Às vezes, nós temos a impressão de que nós nos declaramos reformados, na nossa doutrina e na nossa fé, mas não temos muita consciência do que isso significa. E no meio presbiteriano, algumas pessoas têm até ojeriza quando a gente resolve dar uma palestra sobre características distintivas desse grupo ou daquele grupo e, especialmente, o nosso grupo. Às vezes, a gente tem algumas conversas não muito agradáveis com alguns irmãos quando alguns pontos da fé reformada são ignorados na música, na liturgia, na forma de organizar os nossos ministérios. E as pessoas se irritam dizendo que a gente ou é burocrata ou é legalista, mas não é disso que se trata. Se trata de uma forma de entender as Escrituras e praticá-la no seu dia a dia. Então, quando nós falamos da teologia reformada ou da fé reformada, a fé reformada teve a sua origem na reforma da Suíça, com Zuínglio, na cidade de Zurique, e com Calvino, na cidade de Genebra. O movimento reformado recebeu esse nome devido ao entendimento de que estava sendo mais profundo em sua abrangência que a reforma luterana e a reforma anglicana. Então, chamar um determinado grupo de protestantes de reformados não é simplesmente querer diferenciá-los dos outros, mas o que, de fato, caracterizou esse movimento. Então, a teologia reformada, no que diz respeito à reforma protestante, ela foi mais abrangente do que a reforma promovida por Martinho Lutero e a reforma que aconteceu na Inglaterra, que veio por meio de decreto com Henrique VIII. E na teologia e na fé reformada, o papel da Escritura, na reforma, o chamado sola scriptura, ele teve um papel fundamental na forma da Igreja se estruturar e também se apresentar. Quando nós falamos de fé reformada, a teologia reformada, ela abrange aspectos doutrinários, mas não somente os aspectos doutrinários, diz respeito à forma de governo eclesiástico, aos padrões de culto, a uma cosmovisão, a uma visão do mundo ao redor específica para assuntos políticos, econômicos e sociais. Ano passado, nós tivemos eleição, nós tivemos um membro da nossa Igreja que foi candidato a vereador e aí nós tomamos algumas posturas a respeito disso e logo começou a chover pessoas dizendo o pastor Helio, o senhor está fazendo politicagem na Igreja e tal coisa, no entanto, a gente não tinha feito nada disso. Mas a gente percebe que há muitos presbiterianos que não sabem o que é que a Igreja presbiteriana, na sua doutrina, crê sobre como lidar com questões políticas, por exemplo. E quando se toma uma postura mais positiva no que diz respeito a isso, a gente vai logo tomando uma posição que, historicamente, foi assumida pelos anabatistas na Reforma Radical, que é o não envolvimento de forma alguma com o mundo político. Essa não é uma postura naturalmente presbiteriana. A postura naturalmente presbiteriana é de que há tensão e cooperação entre o Estado e a Igreja. Há tensão porque a Igreja é quem denuncia o pecado do Estado, mas há cooperação porque a Igreja coopera com o Estado naquilo que é próprio da Igreja. O que é próprio da Igreja? Formar bons cidadãos, mostrar estabilidade nas suas famílias. E o Estado coopera com a Igreja naquilo que é próprio do Estado. O que é? Promover a paz e permitir a liberdade de culto. Então, se nós estamos num Estado que permite a liberdade de culto e promove a paz, nós podemos cooperar com ele. E como que nós cooperamos? Formando boas famílias, bons cidadãos, cidadãos, inclusive, que vão se candidatar e vão entrar lá para poder ser sal e luz no mundo político. Nós acabamos de presenciar a nomeação de um presbiteriano para o Supremo Tribunal Federal. Ele falou algumas coisas que a gente não concorda, deu umas pisadas na bola lá, que a gente vai cobrar isso dele bastante. Especialmente ao dizer que, na vida, a Bíblia e no Supremo, a lei. E aí a gente já mostra que isso também é uma incoerência no que diz respeito à fé reformada, porque a fé reformada sempre defendeu que a reforma é para a vida toda, inclusive a lei. Então, às vezes a gente percebe muitas incoerências a respeito do que nós dizemos ser e de como nós manifestamos isso na nossa vida. Aqui tem uma capa de um livro, isso aqui não é só uma gravura, é a capa de um livro, que é o Pensamento Econômico e Social de Calvino, de um suíço chamado André Bieler. Ele é um livro grosso, tem mais de dois dedos de grossura, e ele fala sobre tudo o que Calvino falava a respeito do mundo econômico e do mundo social. Por exemplo, nas ordenanças eclesiásticas, Calvino dizia que quem cobra mais de 5% de juros de uma pessoa devia ficar preso pelo menos 15 dias na cadeia. Os banqueiros do Brasil, então, iam passar muito tempo lá na cadeia se ouvisse o que Calvino diz. No entanto, as pessoas dizem que Calvino é o cara que mais impulsionou o capitalismo selvagem, o que não é verdade. Então, há pensamento da teologia e da fé reformada para várias áreas da vida. E nesse estudo, e no domingo que vem, eu gostaria de só apontar algumas ênfases da teologia reformada para que você conheça. E se você tiver interesse, procurar literatura para se aprofundar a fim de que você tenha uma postura de membro, crente, cristão, presbiteriano, mais apropriada àquilo que nós dizemos ser. Então, eu quero separar 10 pontos da teologia reformada que a gente precisa prestar atenção quando a gente diz eu sou presbiteriano. Está certo? O primeiro deles, a plena soberania de Deus. Muitas pessoas dizem que ser presbiteriano é simplesmente crer na doutrina da predestinação. É verdade, mas não é só isso. A doutrina da predestinação não é a doutrina básica e fundamental do calvinismo. A doutrina básica e fundamental do calvinismo é a plena soberania de Deus. Quando eu fazia teologia sistemática no seminário e a gente ia perguntar para o nosso professor de teologia sistemática, vendo o Heber Campos, o pai, não aquele que esteve aqui, que foi o filho, ele dizia, a gente falava, pastor, ensina mais para a gente sobre batismo infantil, sobre celebração da ceia, essas coisas. Ele dizia, não, batismo infantil é fácil. Eu quero ensinar o difícil para vocês, como as duas naturezas do Redentor. Isso é difícil. Isso é difícil de explicar e de aprender. Agora, se você crer na plena soberania de Deus, e se você crer na doutrina da aliança, batismo infantil é consequência. Eu me lembro de um aluno muito arrogante, um dia me questionou na aula a respeito de batismo infantil, e ele me fez um monte de acusações contra a IPB, e eu disse, você já leu alguma vez doutrina da IPB sobre o batismo infantil? Não. Então, por que você está brigando comigo? Vai ler primeiro, depois você vem brigar comigo. Aí ele foi ler, um mês depois ele me pediu para batizar o filho dele, que ele não era batizado ainda. A gente não lê, a gente não sabe, e a gente faz um monte de afirmação a respeito da nossa própria teologia. Há poucos, dois anos atrás, um aluno do seminário veio reclamar de um trabalho que eu passei para eles, e ele disse, olha, pastor, eu não vou fazer esse trabalho, eu não concordo com nenhum desses autores. E eu falei, você leu? Não, mas eu não concordo. Falei, então, você vai ser reprovado até você ler. A hora que você lê, você tira uma nota, e aí você me fala se é ruim ou não. Ele preferiu sair do seminário. As pessoas criticam e condenam sem ler, sem estudar. A nossa doutrina fundamental é a plena soberania de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus governa. Uma das afirmações mais fortes e fundamentais da Bíblia é que Deus reina. Deus governa. Salmos reais, o Salmo 95 até o Salmo 100, exaltam a majestade e o governo soberano de Deus. Não somos nós que entronizamos Deus, ainda que tenha várias músicas que dizem isso. Deus está entronizado acima dos querumbins, diz o Salmo 99. Ele está entronizado para reinar absolutamente com poder e com autoridade sobre todas as coisas. Quando nós falamos da soberania, ou do poder soberano de Deus, é quando nós estamos falando daquelas velhas lições da escola dominical de que Deus é onisciente, de que Deus é onipotente, de que Deus é onipresente. Deus sabe todas as coisas, inclusive as do futuro que nem aconteceu. E Deus não predestina porque Ele sabe. As coisas acontecem porque Ele predestinou para que elas acontecessem. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o que é dito e o que é escondido. Deus tem todo o poder. Não há nada que possa impedir a sua vontade. Quando alguém se coloca diante de Deus, dizendo que Deus é incapaz, Deus o dobra. Deus tem poder para dobrar. Ou Ele tem poder para esperar. Você diz assim, Deus não reina sobre mim. Aí quando você faz oitenta e quatro anos, quando você faz noventa anos, quando você faz noventa e cinco anos, você morre. E aí? Cadê a arrogância na presença de Deus? Deus tem poder, inclusive, para esperar. O tempo pertence a Ele. É Ele quem muda o tempo, diz Daniel. É Ele quem muda as estações. estabelece reis, remove reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Esse é o Senhor soberano. Ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Ele vê todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas tem o mal. E o mal está sempre aí, mas Ele não está fora do controle de Deus. É o que diz Apocalipse para nós. Apocalipse diz, a coisa é ruim, a coisa é feia, vai piorar, mas no final, quem vai levantar a bandeira e dizer vitória é Deus. E Satanás já sabe que ele está derrotado. Por isso ele tenta levar o máximo para o buraco junto com ele. Mas ele já sabe que está derrotado. Deus reina e governa soberanamente. A soberania de Deus diz que Ele é soberano na sua criação. Foi Ele quem criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, como eles são. Quando a agenda da ideologia de gênero vem e diz que sexo é só uma questão de cultura, a criação diz não. Uma mulher lésbica, um homossexual homem, pode tomar hormônio do sexo oposto a vida toda e não vai deixar de ser quem ele é desde o começo. O máximo que ele pode conseguir é um câncer, mas no final da sua vida. Porque ficar tomando hormônio o tempo todo é altamente cancerígeno. E os médicos da associação médica tinham que ter vergonha e dizer isso em público. Mas não dizem. Então, Ele é quem governa a criação. Que Ele mesmo fez. A Bíblia diz que Deus pode nos socorrer nas nossas dificuldades, porque Ele é o Criador. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. que fez o céu e a terra. Porque Ele fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele te guardará durante toda a caminhada. Ele é soberano na providência. E a Bíblia ensina, e nós temos muita dificuldade de crer, que a providência de Deus é precisa. Ela nos alcança no exato momento em que Deus determinou que ela nos alcançasse. A própria narrativa bíblica mostra a providência de Deus. Deus, quando o homem pecou, Ele providenciou o Salvador. E Ele providenciará o novo céu e a nova terra para habitarmos com Ele por toda a eternidade. Ele é soberano na salvação. É Ele quem salva. É Ele quem perdoa os pecados. É Ele quem livra do mal. É Ele quem governa as nossas vidas. Ele determina o que vai acontecer e acontece. Ele determinou que Josias iria profanar os altares de Baal no Monte Carmelo. 250 anos antes de acontecer, e deu nome e aconteceu. Ele profetizou pela boca de Isaías que Ciro iria libertar Israel da Babilônia. E Ciro se levantou e libertou Israel da Babilônia. Ele disse que o Messias viria, iria à cruz, seria humilhado e ressuscitaria. E Ele veio, como Ele disse. E Ele diz que virá o novo céu e a nova terra. E nós cremos que vai acontecer porque Ele disse. Ele é soberano na nossa salvação. E a soberania de Deus é exatamente o principal limitador da liberdade humana. Há um tempo atrás, um francês veio dar uma palestra aqui no Brasil, um francês ateu, e ele disse que a liberdade humana e a soberania de Deus são excludentes. Ou o homem é livre e Deus não existe, portanto, não é soberano. Ou Deus existe e o homem não é livre porque Deus é soberano. Então, a grande questão da humanidade é crer ou não crer num Deus que governa. E nós estamos sempre tentando diminuir Deus na sua soberania. Tem um livro que diz o seu Deus é pequeno demais. De um homem chamado J.B. Phillips. E nesse livro ele diz que algumas pessoas creem em Deus como se ele fosse um político bondoso ou um Papai Noel gracioso. Um vovô que só atende os seus pedidos, mas que não ordena, que não governa, que não determina. É um Deus que simplesmente vive para satisfazer a nós. A Bíblia ensina diferente. Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. Quando você lê o livro do A.W. Pink sobre o Deus que é soberano, ele começa dizendo que no começo só tinha Deus. Deus estava sozinho, mas Deus não tinha solidão. Deus não criou o homem porque ele estava solitário. Ele criou o homem para glorificar a ele mesmo. E essa é a pergunta número um do breve catecismo, que é a única que a gente sabe de cor. Qual que é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper trouxe uma pequena variação da interpretação dessa resposta. Ele diz glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus por ter alegria nele para todos sempre é a palavra a respeito de Deus. Então, é fundamental para você que se diz presbiteriano crer que Deus governa. Deus é o rei. Deus é o rei sobre toda a nossa vida. E é por isso que nós o chamamos de Senhor. Quando nós dizemos que Deus é Senhor, nós estamos dizendo que Ele nos governa. Que Ele é quem determina e orienta as nossas decisões, os nossos caminhos, as nossas vidas. O nosso culto, então, ele é teocêntrico. Ele é completamente voltado e organizado em torno de um Deus que governa todas as coisas, inclusive a igreja presbiteriana de Vila Nova. Deus é soberano. É a afirmação número um da fé reformada. Ainda que tenha malafaias na vida que diz que não é bem assim. Segundo, aí sim, a eleição ou a predestinação. Deus é quem escolhe os seus. Talvez você diga, mas foi eu que escolhi. Foi eu que decidi. E foi mesmo. Mas você decidiu e escolheu porque Deus te escolheu primeiro. João diz isso com todas as letras em 1 João, capítulo 4, verso 19, verso 20. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se você está aqui é porque o amor de Deus foi derramado sobre a sua vida. Primeiro. Foi ele quem abriu os seus olhos. Foi ele quem converteu o seu coração. Foi ele quem te mostrou o seu pecado. Foi ele que te conduziu ao arrependimento. Paulo diz em Romanos, capítulo 9, a bondade de Deus é que te conduziu ao arrependimento. Então, quando nós falamos da eleição, nós queremos dizer que a eleição é um decreto soberano de Deus que aconteceu antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que é o texto fundamental, embora eu possa citar outros. Efésios, capítulo 1, versículo 4, não estou citando fora do contexto, ele diz, assim como nos escolheu, Deus nos escolheu, nele, nele é Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos dele, e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade, para o louvor da sua glória. Olha, quanta coisa Paulo fala sobre a predestinação ou a eleição aqui, nesse texto básico da palavra de Deus. Primeiro, então, é um decreto que acontece antes da fundação do mundo. Você estava lá? Como é que foi você que escolheu a Deus se antes da fundação do mundo você não estava lá? Já pensou sobre isso? Deus te escolheu para pertencer a ele antes do mundo existir. Então, é eu que escolho ou é Deus que escolhe? Aí o pessoal, os arminianos vêm e dizem, não, Deus escolheu porque ele sabia de fato, mas ele sabia por quê? Ele sabia porque ele determinou que iria ser desse jeito. É isso que é crer na soberania de Deus. É isso que é crer na predestinação. Ah, pastor, mas tem um versículo lá em 2 Pedro que diz que Deus escolheu pela pré-ciência. Sim, mas tem muitos outros que também dizem que foi por decreto. Então, quando Pedro fala que Deus escolheu pela pré-ciência, ou Pedro está discordando do resto da Bíblia, ou a gente precisa entender o que Pedro quis dizer. Porque a Bíblia não entra em contradição. O que Pedro quis dizer é que de fato Deus conhece todas as coisas. E ele usa esse pré-conhecimento para fazer um monte de coisa. agora Deus reconhece porque ele criou e ele determinou como seria. Você observa aí no texto que não depende das nossas boas obras nem da nossa fé. Nem de uma previsão de fé. Os arminianos ensinam um negócio chamado graça preveniente. Deus te dá um pouquinho de graça para você crer e depois ele te dá mais. Só que a Bíblia não fala que Deus dá um pouquinho de graça e depois ele dá mais. A Bíblia diz que Deus dá a graça. Porque pela graça sois salvos ou fostes salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus. O que é isto que não vem de vós? A fé ou a graça? os calvinistas os reformados entendem que tanto a graça quanto a fé a salvação pela graça mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus. A própria salvação pela graça recebida por meio da fé é um dom de Deus para a sua vida. Não são as suas obras. Você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque Deus te ama. mesmo sendo pecador pecadora do jeito que você é do jeito que eu sou. Nós não cremos que existe graça preveniente. O catolicismo romano fala de fé inicial. O homem dá o primeiro passo e Deus faz o resto. Mas a Bíblia não fala que é o homem que dá o primeiro passo. A Bíblia diz que Deus nos salvou estando a gente mortos nos nossos delitos e pecados. Se eu estou morto como que eu posso ter uma fé inicial? Se eu estou morto como que eu posso falar de uma graça preveniente? A ilustração a metáfora da morte é exatamente para mostrar a nossa inatividade a nossa incapacidade de cooperar com Deus quando Ele salvou com a gente. O que que um morto faz? Nada. Ele é carregado. Então Deus nos ressuscita da nossa morte espiritual. Deus nos escolheu não foi só para a gente ficar arrogante e soberbo como alguns acham. Uma vez eu fui numa igreja prediteriana e naquele dia a aula era predestinação para variar o que mais tem na igreja prediteriana é a aula sobre predestinação. e aí eu estava lá no banheiro e apareceram dois homens e eles chegaram assim falando grosso o nosso Deus é muito bom esse pessoal aí não sabe quem é que está mexendo nosso Deus é muito grande a gente é que é bom está parecendo que os prediterianos são melhores que os outros não são. Crer na soberania de Deus e crer que Deus é que escolhe exatamente assumir a postura oposta não de arrogância e soberba mas de humildade e gratidão perante o Deus que te viu e te escolheu para pertencer a Ele Deus nos escolheu para sermos santos não para a gente viver de qualquer jeito para nós sermos irrepreensíveis e não pessoas que estão sempre os outros chamando a atenção por causa de coisas que posta no Instagram no Facebook e no WhatsApp falando mal uns dos outros não é para sermos santos e irrepreensíveis diante Dele não é diante do conselho da igreja é diante do próprio Deus e Ele também nos escolheu para andarmos em boas obras observe que as obras não salvam mas elas demonstram que a salvação ocorreu então é para viver uma nova vida uma vida diferente da vida que se vivia antes é isso que é crer na doutrina da eleição ou da predestinação Deus nos escolheu para sermos seus filhos isso é o que é o importante saber terceiro aí vem o tal do livre arbítrio eu achei eu achei essa tirinha lá na internet e achei que eu devia colocá-la aqui Adão eu te dou o livre arbítrio e aí a cobra vem e diz eu te dou essa maçã então Deus pergunta para Adão você sabe o que é livre arbítrio e ele mordendo a maçã não o que é isso já mordeu a maçã e é mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas por isso falam de coisas que nem sequer estão sabendo para nós o homem perdeu o livre arbítrio no dia que ele caiu no pecado porque a sua natureza foi corrompida pelo pecado livre arbítrio quer dizer vontade livre a minha vontade obedece a minha natureza se a minha natureza é pecaminosa é caída no pecado como será a minha vontade pecaminosa caída no pecado também o coração que a gente sempre fala na bíblia entrega a Deus o teu coração o que é o coração? a mente a vontade e as emoções o coração foi corrompido pelo pecado então nós não temos livre arbítrio nós não podemos não pecar falando em termos filosóficos nós pecamos porque somos por natureza pecadores Deus colocou isso sobre nós a partir de Adão então o que nós temos? nós temos livre agência quando você fala assim mas foi eu que entreguei a vida para Jesus foi mesmo porque o Espírito Santo agiu no seu coração se ele não se ele não tivesse agido você não teria entregado ah mas sou eu que vou lá e ajoelho e faço aquele jejum lá aquele negócio complicado sou eu que oro de madrugada e é mesmo mas não faria se não fosse o Espírito Santo agindo ou as vezes faz porque quer provar para Deus que dá conta e aí vira obra toda vez que a gente pega uma bandeja e diz olha que Deus você tem que me abençoar porque eu fiz isso Deus fala assim não te conheço porque a glória sempre vai pertencer a ele jamais vai pertencer aos homens agora nós cooperamos e recebemos presentes da graça de Deus Marisa tá eu vou fazer aqui então a livre agência ela mostra que a liberdade do homem é limitada pela plena soberania de Deus eu sou um livre agente debaixo da soberania de Deus toda vez que a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus é a minha vontade que dobra porque Deus é imutável e ele diferente de mim diferente de você é poderoso ele pode fazer cumprir a sua vontade nós nem sempre podemos fazer cumprir a nossa vontade em segundo lugar a liberdade do homem ela foi desvirtuada e manchada pelo pecado nós chamamos isso de depravação total a depravação total ela ganhou ela ganhou uma conotação muito feia porque a palavra é feia e ela sempre tem uma conotação sexual quando a gente fala de depravação a gente sempre pensa num promíscuo num adúltero filme pornográfico e aquelas coisas horríveis que as pessoas fazem com o sexo por aí mas depravação total não diz respeito só a sexo bandido pornográfico da pior espécie e qualidade depravação total diz respeito da nossa total natureza manchada desvirtuada desfocada pelo pecado o que isso quer dizer? todas as nossas obras sem exceção tem o dedo do pecado nelas você dá uma uma esmola para o mendigo ali na esquina e já volta para casa assim é eu sou o cara e aí a sua boa obra foi para o brejo na sua arrogância na sua soberba no seu orgulho de ser bom você quer um cargo e de repente fala assim por que que é ele não eu e a inveja vem desvirtua a sua cooperação no trabalho tudo o que a gente faz de alguma forma por melhor que seja a nossa intenção quando parte do nosso próprio coração a mancha do pecado aparece todas as coisas boas que a gente faz na igreja e traz alegria a gente sempre tem que ficar com a orelha em pé porque o diabo pode vir dar um empurrão ou você pode achar que não recebeu o elogio adequado e aí começa a discussão já viu quantas igrejas entraram em ruína depois de um momento de grande alegria e vitória eu conheço uma igreja que se tornou grande com 450 membros e aí uma fofoca por causa de um cheque sem fundo em oito meses aquela igreja de 450 membros ficou só com oito uma fofoca em torno de um cheque sem fundo matou a igreja e a igreja estava vivendo o melhor momento sabe quando isso aconteceu? na semana seguinte da igreja ter inaugurado o seu templo com capacidade para 450 pessoas eles estavam felizes porque tinham acabado de construir um grande templo para Deus em oito meses destruíram tudo e ficou o templo lá com alguém para pagar a conta de luz e água da construção a gente tem que tomar cuidado então a livre agência ela diz o seguinte eu posso fazer tudo o que eu quiser mas eu vou prestar contas para Deus Deus é aquele diante do qual a minha liberdade é limitada a vontade de Deus não se dobra a minha vontade a minha vontade se dobra a vontade de Deus é isso que nós ensinamos por livre agência e a crença de que todas as nossas vitórias todas as coisas boas que fazemos elas só tem valor porque o Espírito Santo nos conduziu nessas coisas por isso Paulo fala não eu mas a graça de Deus comigo nas coisas boas que ele sempre fazia isso não anula a pessoa porque Deus abençoa e ele nos trata como filhos mas coloca as coisas na perspectiva correta sempre enxergando Deus governando as nossas vidas em primeiro lugar a Bíblia diz Jeremias 17,9 o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto após a queda o homem continua sendo responsável por seus atos mas ele precisa estar consciente de que a manja do pecado está ali com ele esqueci de colocar aqui para vocês quarto eu não vou falar as dez hoje não só tem mais duas aqui para eu falar a soterologia monergista palavra difícil hein pastor soterologia é a doutrina da salvação monergista a palavra mono quer dizer um só quando nós falamos que a nossa salvação ela é baseada em um só nós estamos querendo dizer que a salvação é uma obra de Deus da qual você não participa que é a justificação do seu pecado você não contribui com nada para a sua salvação você contribui para a sua santificação mas para a sua salvação você a recebeu quando estava morto quando estava morta no seu delito no seu pecado na sua escravidão e na condenação da justiça de Deus contra o pecado então um texto que é muito importante você entendê-lo é Efésios 2 de 1 a 3 quando fala de onde Deus nos tirou quando Ele nos salvou da condenação então Ele vos deu vida estando vós mortos Deus nos salvou quando a gente estava morto no nosso pecado nos nossos crimes segundo nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos cursos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne mortos dos delitos e pecados escravos do mundo do diabo e da carne fazendo a vontade dos outros e da nossa natureza pecaminosa e não de Deus e por último ainda no verso 3 ele termina dizendo fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais que linguagem é essa filhos da ira estávamos debaixo da condenação do pecado por causa da justiça de Deus mortos no pecado escravos do mundo da carne de satanás e condenados pela justiça de Deus essa era a nossa situação quando Deus nos salvou verso 4 mas Deus observa a adversativa mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu amor pleno de bondade pela graça nos salvou mediante o seu filho Jesus Cristo então nós da teologia reformada da fé reformada entendemos que somos salvos por uma iniciativa livre soberana de Deus unicamente eu não queria ser salvo eu nem sabia o que era isso quando eu era criança e meu pai passava em frente uma igreja assembleia de Deus no caminho da nossa casa depois que a gente tinha vindo da missa ele falava assim olha os crentes eu nunca vou entrar nessa igreja e eu passava lá outro dia a pé indo fazer coisas no banco para minha mãe eu via aquela mesma igreja falava assim olha os crentes eu nunca vou entrar nessa igreja e entrei o dia que o pai da diretora da escola morreu ela era o pastor daquela igreja aí pegaram a escola levou todo mundo lá para ver o sepultamento do homem eu entrei tive que entrar mas quando o evangelho me alcançou em 1981 eu nem sabia o que era isso nem queria achava que era eu que me salvava tinha 13 anos de idade então fracasso diante do pecado me levou de joelhos a Cristo e ele perdoou os meus pecados é ele quem abre o nosso coração é ele quem mostra e faz a gente enxergar a distância que a gente está dentro e a bíblia define isso como morte no pecado como escravidão as coisas do mundo da carne de satanás e condenação debaixo da ira de Deus Deus nos perdoa em Cristo remove a sua ira nos livra do poder do pecado e nos dá a vida eterna por meio de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador então Deus nos deu vida quando estávamos mortos Deus nos salvou da escravidão da carne do diabo e do mundo Deus nos livrou da sua ira contra o pecado Deus nos livrou da condenação do pecado a fé reformada entende que Deus nos livrou da condenação do pecado na justificação ele está nos livrando do poder do pecado na santificação e ele nos livrará da presença do pecado na glorificação e as vezes a gente não encontra isso nos cânticos que a gente projeta ali a gente canta outra coisa a gente canta a nossa vitória a gente canta a nossa fé mas a gente poucas vezes canta a graça de Deus sobre as nossas vidas e ai do pastor que disser que tem que melhorar isso aí na igreja dá briga dá muita briga meus irmãos nós cremos que no que diz respeito a salvação nós não contribuímos com nada no que diz respeito a santificação nós contribuímos com a nossa obediência mas na salvação é uma obra inteira de nós sabe porquê? porque ela aconteceu na cruz fora de nós a justificação é uma obra de Deus fora de nós a nosso favor e é o Espírito Santo que pega o fruto disso e coloca dentro de nós quando ele regenera o nosso coração através do novo nascimento a conversão quinto lugar o conceito simbólico dos sacramentos eu aprendi quando eu era criança pequena lá em Anápolis e quando eu fiz a minha primeira comunhão aos oito anos de idade que haviam sete sacramentos e agora o João Paulo II colocou mais um são oito a ecologia também virou sacramento na igreja católica nós protestantes cremos que existem apenas dois o batismo e a ceia e que a interpretação deles não é algo literal nós não cremos em transubstanciação não cremos que o pão e o vinho ou o suco de uva se transforma no corpo e no sangue de Jesus e que você portanto não pode morder no pão tem que só deixar ele dissolver na língua como a gente aprende na igreja católica eu fui católico então colocava aquela hoste aquele trigo com água sem sal na boca e não morde viu deixa dissolver na boca aí você converte para o protestantismo põe o pão na boca e fica lá não mordendo não é é para comer eu fui pastor de uma igreja que tinha muitos católicos vindos do catolicismo então na hora da ceia o pessoal ficava lá deixando o pãozinho dissolver e aí eu mandei fazer o pãozinho maior que ele tem que morder é para lembrar de que aquele pão não é Jesus você não está mordendo nele ele representa o que Jesus fez por você mas não é ele não é consubstanciação Lutero dizia que Jesus estava ao redor de baixo de cima do lado através do pão mas nunca conseguiu explicar o que era isso aí chamaram de consubstanciação Calvino Zwinglio veio e disse não tem nada disso é só um testemunho é só uma memória aí Calvino Calvino apareceu que ele foi o último dos quatro e disse assim olha eu concordo com o Zwinglio mas é um pouquinho mais Lutero está certo quando diz que tem alguma coisa ali porque lá em Corinto quando o pessoal comia de forma irregular o pessoal ficava doente e morria então tem alguma coisa ali não é só uma memória não é só um testemunho há algo que acontece na hora que você come do pão e do cálice e Calvino então diz que não é o pão e o cálice mas é a presença do Espírito Santo que dá sentido a tudo isso então se você é habitado pelo Espírito comer do pão e beber do cálice é alimento naquele momento da sua fé e da sua comunhão com Jesus Jesus é comunicado a nós no momento em que eu como do pão e bebo do cálice há uma comunhão real embora não visível não física mas real e espiritual com o Salvador na hora do comer do pão e do beber do cálice então não deixe de vir na igreja no dia da ceia tem de ser sim o dia do culto mais cheio da igreja mais lotada porque quando nós celebramos a presença verdadeira do Salvador com a gente nós não cremos que é apenas um testemunho Calvino assinou com a Böllinger em 1546 um documento chamado Consenso Tigurino ou tratado eu esqueci o nome da cidade outra hora eu lembro mas esse tratado dizia o seguinte que calvinistas e zuinglianos se reconheciam como teologia reformada e que portanto numa igreja de zuinglio um calvinista não seria proibido de tomar a ceia e numa igreja de calvinistas um zuingliano não seria proibido de tomar a ceia então quando você vai numa igreja que o pessoal te proíbe de tomar a ceia é porque o conceito da ceia deles não é nem o de zuinglio e nem o de calvino eles não se reconhecem e essa é a razão porque nós não impedimos os irmãos de outras igrejas inclusive pentecostais de tomar a ceia com a gente porque se crer que é um testemunho se crer que é um memorial nós reconhecemos mas nós gostaríamos que os irmãos também reconhecessem que há sim a presença real de Jesus na hora que nós tomemos do pão e bebemos do cálice muitos não deixam a gente tomar a ceia por causa da briga em torno do batismo infantil mas isso eu vou conversar domingo que vem com os irmãos tá bom? vou pôr